Música Quem aqui chegou Quem aqui chegou E aí você chegando na comunidade de Uso e... E o que é que a gente disse para o visitante? Ei! Seja bem-vindo você que veio da região norte, sul, nordeste É uma alegria quando você vê aquela pessoa na sua cidade Chegando e você diz Oi! Tudo bem? Como é que tá? Aqui é o Usoí, é uma terra querida Abençoada De pessoas hospitaleiras, majestosas Estão vivas Corações Assim pegar E criando A vida Em Usoí chegou um médico com o nome doutor Marcos Francisco de Araújo Costa Homem inteligente, bonito e educado Ele não sabia que o amor de sua vida encontraria em Usoí Certo dia, ele realizou seus atendimentos Bom dia, qual é o seu nome? Bom dia Me chama Inácia de Sousa Silva Guedes de Alecá Tudo bem com a senhora? Olha, seu doutor Mais ou menos Ontem eu fui no Sobrigório pegar Macaúba, Caju, Manga E fui pular a seca Rapaz, eu cortei meu pé Não se preocupe Eu vou cuidar da senhora Fico agradecida, doutor Doutor Inácia Eu tenho uma consulta para fazer na rua Arthur Coelho Quando eu terminar essa consulta, como eu faço para chegar no Tibadinho? É pertinho, é bem ali Olha, aham Passa na casa da Floriza Da deusa do Edmilson Daí você desce nessa rua Desce e desce Aí você passa em frente à casa da Maria do Mondeiro Passa em frente à casa da Maria Viola Depois, na Marli do Feli Desce e segue Aqui, dona Inácia O povo conhece todo mundo, né? É sim Rapaz Depois você droga Como se fosse para o hospital Passa em frente à casa do Zé Pastor Aí segue E vai com o Fê Aí você vai reto E lá na entrada da cidade Você pergunta A outro morador Aí você chega Obrigado, dona Inácia Pela informação De nada, doutor Quando você precisar É só vir aqui Senhorita O que você está sentindo? Doutor Estou sentindo dor de barriga Acho que é velho Vou examinar você Doutor Será que eu vou morrer? Não, não Eu vou passar um remédio pra você Que você vai ficar boa O que você gosta de fazer? Bom, doutor Eu gosto de ler as mãos das pessoas Que bom Você pode ler a minha? Posso sim, doutor Então, vejo aqui Que você vai casar com a mulher de Uruçuí E terá uma vida longa Sério? Que bom Espero que isso aconteça Um dia, dona Inácia relatou Que o médico que estava em Uruçuí Era um homem bondoso E queria conhecer pontos turísticos da cidade E disse também Que se ele beber água do rio Parnaíba Não iria mais embora de Uruçuí Meninas Eu vou dizer uma coisa pra vocês Se eu tivesse a idade de vocês Eu ia chamar aquele médico bonitão Pra conhecer a cidade Mas eu Oi, doutor Sou Clementina Vamos conhecer a Ilha do Amor Porto das Pedras E Jorrante Lá é lindo Oi, Clementina Hoje tenho consulta Podemos ir outro dia Oi, doutor Vamos conhecer o Forró dos Velhos Podemos ir também no Chape Lá é muito bom Oi, eu sou a Dominguinha Eu quero ir no Chape também Vai embora, menina Dona Cleonice Não vai deixar você entrar lá, não Muito obrigada Só que hoje estou muito atarefada Oi, doutor Sou Maria dos Remédios Vamos conhecer o Bar Doce Cantinho do Céu Morro da Cruz A Bica do Cavalcante Lá é muito bom Só posso ir no sábado Porque não vou estar de plantão Oi, meu doutor Sou Toninha Vamos conhecer o Trinta Boi O Futuante Pé de Pequi Careca Pense num lugar bom Obrigado pelo convite Mas hoje tenho paciente para atender Jujuzinha Queria fazer o doutor Beber água do Rio Parnaíba Pois diz os mais velhos Beber água do Rio Parnaíba Não sai de Uruçuí Oi, meu doutorzinho Vamos ver o encontro do Rio O Parnaíba com o Rio Balsa Lá é muito lindo Maravilhoso Chiquérrimo Eu já ouvi falar do encontro do Rio Eu aceito seu convite Toma esse copo de água, meu bem Não, não Obrigado Não estou com sede Vamos nadar, meu amor A água está uma delícia Obrigado pelo convite Mais tarde eu tomo banho Maria Eugênia se joga no rio Mas não imaginava que era muito fundo E começa a se afogar Doutor Francisco, vendo aquela cena Mergulha E ao mergulhar Bebe água do Rio Parnaíba Resgata ela E faz respiração boca a boca Seu pai chega Vendo aquela cena Interpreta que o médico Estava farofando com sua filha Que te acha isso? Você está farofando em cima de minha filha Ah, agora você vai ter que casar Calma, estou salvando sua filha Venha com a história de tranco curto pra cá Agora você vai ter que casar com ela Seu januário chama sua esposa O padre Seus capancas E obriga o médico a casar com sua filha Fique quieta Você estava farofando Agora você vai ter que casar Bora seu padre Faça agora esse casamento E se alguém é contra esse casório Fale agora Ou cale-se para sempre Eu seu padre Ele é meu Eu que levei ele Para tomar água do Rio Parnaíba Ele vem casar É comigo Não com ela Bora seu padre Termina logo esse casamento Que eu já estou agoniado E a festança vai ser lá no Porro dos Veio Urussuí Encontra-se nas campinas do Cerrado Terra de adocicado mesmo Sol ardente Cacho de belíssimas flores Terra de progresso E gente sonhadora E agora com vocês Junina que vem com o tema Bebeu água do Rio Parnaíba Sou de Urussuí Com vocês Junina Urussu Boa noite minha Junina Boa noite meu maracão Boa noite minha Zarrayá Bora Eu quero ouvir assim Ei você Hoje eu já Chegou pra você Pra te conquistar Ei você Preste atenção Chegou no sul Nesse São João Junina Show Vadilha Show Minha Junina É um show Sapeca Eu nasci Para você Você nasceu Pra mim Feito São João É feito Auro Sul No meu coração Meu amor Fortalece A chama acesa No meu peito Essa é a minha Minha vitória Venha ser feliz Vou traçar essa Não seguirei essa história Sozinho Não é você que me mostra o amor Sou quadrilheiro E bato no peito Sou feliz não tem jeito Auro Não é você que me mostra o amor Eu vou dançar Para a louva São João Se festejar hoje É minha paixão Vou dar o meu sucesso Pois é que arraia minha Minha alegria de verão Eu vou dançar Para a louva São João Não é você que me mostra o amor Deixar hoje É minha paixão Sou da rua O sul O sol Pois é Nesse arraia minha Minha alegria de verão O sul e o grão Eu quero ver o sol nascer no meu quintal Cheio de luz no domingo matinal Eu quero ver o sol nascer no meu quintal Nas cores da aurora boreal Eu quero ver o sol nascer no meu quintal Nas cores da aurora boreal Quem corre e cansa Quem também alcança Quem tem fé em Deus Não perde a esperança Depois eu me pensar De mim a mudança De mim a mudança Quem tem um sonho Na vida não cansa Pra saber você tem que viver Pra ganhar você tem que perder Toda noite escura Traz de mim do amanhecer O pior cego É aquele que não quer ver Quem nunca faz a hora não Eu quero ver o sol nascer no meu quintal Cheio de luz no domingo matinal Eu quero ver o sol nascer no meu quintal Nas cores da aurora boreal Maria Laura Uma bela mulher Às vezes despida Que trocava as ruas da cidade Pelo seu lugar favorito O Morro da Cruz Ela jogava pedra nas crianças E a irritava Teve um relacionamento com o Zé da Malária E na companhia dos cachorros Tocava a vida Severa Companheira do Zé da Malária Mulher morena Tímida E tinha o costume De levantar sua saia Até a altura do umbigo Para mostrar Que era mulher E as crianças gritavam Severa é homem Severa é homem Zé da Malária Um homem de poucas palavras Barbas compridas Olhar sombrio e humilde Caminhava pelas ruas da cidade menina Com suas vestes sujas e improvisadas Usava medalhas em seu pescoço Zé nunca abandonou Com seu chapéu de palha E sua companheira severa Ele sempre se entendia Curtia seus belos desejos masculinos Também por Maria Laura E tinha como seu fiel companheiro O porquinho Se o destrela cadente O céu brindar E uma chama no corpo Me acertei Com a Deus pedido E te chamar Pro começo do sonho acontecer Quando os dedos tocarem Lá no céu O universo vai tornecer E as estrelas rodando em carrocél Testemunhas do amor Eu e você E as batidas do nosso coração Se acalmando depois da explosão Quando o sol se prepara pra nascer Outro sonho de amor Eles se liberam parte A história da nossa cidade É da balada É da balada Se o anjo vai no corpo me atender Vou fazer o pedido e te chamar Pro começo do sonho acontecer Quando os dedos tocarem O universo vai tornecer O céu Mas o selo é rodando em carrocél Testemunhas do amor Eu e você E as batidas do nosso coração Se acalmando depois da explosão Pois o sol se prepara pra nascer Os sonhos de amor Sonhos de amor Ah, tô de saber Que eu posso conger Sônia Maria Como ambitious Só um pouco pra ninguém A minha mãe Será A nota Sabe Que eu me apaixone Nossa Porque Você é a real Porque você não vem Sonhos de amor Amém. 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 E eu quero ouvir, ó, apaixonado, hein? Por quê? Eu só quero ser o amor no meu coração Meu amor é mais que uma paixão E deixa eu virar O que eu fiz pra você Não me deixe assim Eu não posso aceitar o fim Diz o seu amor Olha Por quê? Se você acredita no amor Na última Viu? Bem, menina E o seu coração Necessitável Diga pra pessoa que você ama Eu te amo O amor deve ser verdadeiro Você e eu E ninguém mais Eu só quero ser o amor O que eu fiz pra você Não me deixe assim Eu não posso aceitar o fim Eu não posso aceitar o fim Você é viver pra chorar Fala, meu amor, diga, meu amor De noite, vinha comigo Me espera, meu amor Vida, meu amor, então me leva pra morar contigo Aonde quer que você vá Seja onde for Me leva, me leva Diz amor que eu vou Me leva, me leva Seja onde for Seja onde for Vamos ver Vem, vem, vem Vem, vem, vim, olha E lançar esse inherently A revolução vai conversar Hoje é uma noite de alegria Vem sentir essa magia Aqui nesse arraial É por amor, só por amor Que eu estou aqui É por amor, só por amor Que eu estou aqui Sou! 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 Comenagem ao nosso padroeiro São Sebastião Sou! Santo Paraná O nosso amor Lucas Parabéns a você que é católico A você que tem referência a São Sebastião Parabéns a você que é católico, que acredita Estilhe em sua fé Salva de palmas para todos os católicos da nossa cidade Parabéns a você que é católico, que é católicos da nossa cidade Parabéns a você que é católico, que é católico, que é católicos da nossa cidade Atenção minha quadrilha, preparar para aquele trançado Eita, Maldinete, tu era aquele doivo potente, rapaz Vamos fazer agora, Túlio, Serrante e Luna Eita, Maldinete, tu era aquele doivo potente, rapaz Eita, Maldinete, tu era aquele doivo potente, rapaz Viva São João! Maldinete, tu era aquele doivo potente, rapaz Eita, tipos de avó? Aqui, na Avenida, chegou as caras boas... Olha a onda... A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, agora eu vou embora, agora é tchau, eu vou me despedindo, agora é tchau O balão tá subindo, a águia tá caindo, nessa junina eu vou lembrar Tchau, agora eu vou embora, agora é tchau, eu vou me despedindo, agora é tchau Ficou no coração, essa animação, essa junina que se chama, como se chama, por o sul Obrigada, Eclesiáno Eu vou bem decidido, agora é tchau Agora eu vou me parar, agora é tchau Eu vou bem decidido, agora é tchau Tchau, menino, obrigada pela companhia Não sei o que eu quero te chamar Por um sul Agora olhem pro lado, olhem pro outro Todo mundo, quem tá juntinho aí? Quem tem amigo aí? Olha pro lado, vê se tem alguém aí Tem alguém aí que você estava olhando Enquanto a cadeira dançava? Não tem? Vamos lá com você Joga alguma coisa aí com você, pra ver se de repente aparece Eu vou passar aqui pra um colega Pra ver se alguma coisa acontece E agora A minha genocida Eles vão Vocês vão pegar uma pessoa